Você bagunçou meu coração Você fez de mim o que queria Tirou minha alegria, desmanchou meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade E uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade E uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Ou de casa, ou de fora Um esmolinha, beijo, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, o meu amor é só você Ou de casa, ou de fora Um esmolinha, beijo, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, o meu amor é só você Você bagunçou meu coração Tirou ele do peito e sacudiu pela calçada Pisou em cima e esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Pisou em cima e esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Você fez de mim o que queria Tirou minha alegria, desmanchou meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade E uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade Pois uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Ou de casa, ou de fora Um esmolinha, beijo, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Tenha piedade, o meu amor é só você Ou de casa, ou de fora Um esmolinha, beijo, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, o meu amor é só você Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ser louvado